Essa nasceu lá no Jaca Chega aí Marcelo, vamos fechar o trabalho Vou te dar o ar pra sobreviver no quê? Tu tem que caminhar sem ódio e sem medo Vou te dar o ar pra sobreviver no espelho Tu tem que caminhar assim por respeito Então vou te dar o ar pra sobreviver no quê? Tu tem que caminhar sem ódio e sem medo Então vou te dar o ar pra sobreviver no espelho Preste minha atenção Acima do respeito Aí aliás, você nasce aí e ensina através da música Através da natureza Através da família Através de uma pedra ou de uma folha Aí aliás, você nasce aí e ensina Quem quer aprender? Se quiser aprender, tá com o erro Na próxima encarnação Dia é o ar pra sobreviver no espelho Vou te dar o ar pra sobreviver no dedo Tu tem que caminhar Sem ódio e sem medo Vou te dar o papo Sobreviver no espelho Tem que caminhar Com o máximo respeito Eu vou te dar o papo Pra sobreviver no dedo Tem que caminhar Sem ódio e sem medo Eu vou te dar o papo Pra sobreviver no espelho Dia é o máximo respeito Vou lá no jacaré Na presença dos irmãos Mandei o flor na hora Na maior inspiração Foi baixo, guitarra, tecada e violão E teve carrom Tá bom, tem muito bom Vou te dar o papo Pra sobreviver no dedo Eu vou te dar o papo Sem ódio e sem medo Eu vou te dar o papo Todas as entidades Máximo respeito Vou te dar o papo Pra sobreviver no dedo Tem que caminhar Sem ódio e sem medo Vou te dar o papo Pra sobreviver no espelho Tem que caminhar Com o máximo respeito Música revolucionária O papo é reto, irmão Sem curva Música revolucionária O papo é reto, irmão Eu vou te dar o papo Pra sobreviver no dedo Tem que caminhar Sem ódio e sem medo Eu vou te dar o papo Pra sobreviver no espelho Tem que caminhar Com o máximo respeito Intuição É espiritual É evolução É espiritual É aceleração É espiritual Aconteça É espiritual É exposição É espiritual É espiritual É espiritual É espiritual É espiritual É espiritual É proteção É espiritual Eu vou te dar o papo Pra sobreviver no dedo Tem que caminhar Sem ódio e sem medo Vou te dar o papo Pra sobreviver no espelho Tem que caminhar Com o máximo respeito Eu vou te dar o papo Pra sobreviver no dedo Tem que caminhar Sem ódio e sem medo Eu vou te dar o papo Pra sobreviver no espelho E caminhão, mas que o preço A Yanai ensina pra viar, meu irmão Vem na disciplina, pode vir na união Quem tiver na humildade prevalente Tá ligado, papo reto, guerreiro não esquece A Yanai é mais A Yanai é mais A natureza é mais A união sagrada A aspiração, ela vem, não tem hora Tu pode sentir essa vibe agora A aspiração, ela vem, não tem hora O pronto vai sentir A positividade é de Jack A positividade é de Jack A positividade é de Jack Silêncio, a comunidade é de Jack Comunidade, refém do que tu sabe Comunidade, refém do que tu sabe Comunidade, a reunião sagrada é mais Comunidade, eu acredito no amor Comunidade, a comunidade canta Comunidade, a união sagrada Comunidade, a fé Comunidade, a comunidade canta Comunidade, a comunidade canta Comunidade, o que ela canta é a verdade Comunidade, a comunidade vai saber Comunidade, a comunidade canta Comunidade, a comunidade canta O bloco vai cantar cada vez mais E vai cantar no nido, a gente só quer a paz Mas o topo criou isso, agora segura E o povo da política o filho da conta E a resistência jamais vai cair E o meu beijo Todo mundo sabe, não é mentira Todo mundo sabe, não é novidade É muita injustiça, muita putaria Sobre a esperança, mas da vida O povo só quer cantar com alegria O povo só quer cantar com segurança O povo só quer cantar com liberdade O povo só quer cantar com segurança, sem medo da polícia Sem medo do pop, sem medo da covardia Sem medo do certo e do mal Vem Deus, vem Deus, vem Deus E na família, vem Deus, na esperança Vem Deus, na comunidade rítmica está Vem Deus, e aqui no neck está Vem Deus, e nesse próprio Vem Deus, e nas crianças Vem Deus, respeto, respeito Vem Deus, vuce mil E no outro time Tem que caminhar, negue, sem ódio e sem medo Vou te dar o papo pra sobreviver nos becos Tem que caminhar, é com o máximo respeito Eu vou te dar o papo pra sobreviver no queto Tem que caminhar, sem ódio e sem medo Vou te dar o papo pra sobreviver nos becos Deus é amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor É isso aí, rapaziada As mãos ficando por aqui Máximo respeito a cada um dos irmãos que compareceram A esse ritual A igreja é selaciada Máximo respeito a todos os seres A igreja é selaciada E o controle sempre Acredite no amor Mil cairão ao teu lado Dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu está conosco Máximo respeito a cada um dos irmãos que compareceram DJ Obrigado.